Pessoal, fazendo esse vídeo, primeiro pronunciar uma vitória importante que a gente teve, que foi o adiamento da votação do PL da censura. Isso porque a gente conseguiu virar votos o suficiente a ponto do presidente da Câmara dos Deputados, do Governo Federal e do Supremo Tribunal Federal não terem segurança de que conseguiriam aprovar o texto. Como vocês podem ver, eu ainda estou me recuperando da cirurgia, né? Minha voz não está 100%, ainda inclusive não posso falar muito, né? Muito menos, muito alto, mas ainda assim faço questão, fiz questão de estar em plenário e estaria obstruindo o PL da censura. Já estava como primeiro inscrito para discursar contra, primeiro inscrito para encaminhar contra, primeiro inscrito no adiamento de discussão, primeiro inscrito no adiamento de votação, enfim, ia ganhar o máximo de tempo possível para a gente conseguir pressionar. Mas a gente chegou num ponto de articulação interna e externa, com a pressão de vocês em cima dos deputados, que nós já estávamos querendo votar o texto, que nós já estávamos, nós, que somos contra o texto, que somos contra o PL da censura, já estávamos defendendo em plenário que a gente votasse esse texto ainda no dia de hoje, justamente para a gente derrotar, justamente porque a gente tem a maioria dos votos, graças ao trabalho de cada um de vocês, a gente se empenhou muito, pessoal do MBL, quero agradecer a todos do Movimento Brasil Livre que estiveram aqui em Brasília, que recepcionaram os parlamentares nos aeroportos, mostrando o nosso posicionamento, cada um de vocês que foi lá, cobrou o seu deputado, ligou, mandou e-mail, foi na rede social dele, foi graças à pressão de cada um de vocês, que a gente conseguiu ganhar tempo aqui dentro, articular aqui dentro, e virar os votos necessários para a gente derrotar essa censura. Agora, nós precisamos fazer frente a esse estado de exceção que foi agora imposto pelo Supremo Tribunal Federal com o apoio do Governo Federal. É inaceitável que uma empresa seja multada porque expôs o seu posicionamento no seu site. Alguém aí acha um absurdo o Google colocar na página do Google o posicionamento do Google sobre uma lei que afeta o Google? Alguém acha isso um absurdo? Alguém acha que ele merece ser multado em um milhão? Alguém acha que o diretor ou o presidente do Google precisa ir depor na Polícia Federal porque expôs o seu posicionamento sobre um PL que afeta diretamente o seu setor? É óbvio que isso é um absurdo. É óbvio que isso é absolutamente inaceitável, que isso é um estado de exceção. Eles foram colocados no inquérito das fake news que surgiu lá anos atrás para investigar. Se primeiro que inquérito é para você investigar coisa que já aconteceu, esse é um inquérito infinito que fica investigando coisas do presente e vai continuar investigando coisas do futuro é uma coisa maluca, é uma coisa ditatorial e agora as empresas foram obrigadas a retirar do ar o seu posicionamento em relação ao PL da censura. E mais do que isso, o Supremo tem sinalizado que vai obrigar as empresas a publicar um posicionamento contrário a favor do PL. Ou seja, não só estão calando essas empresas que têm todo o direito, como qualquer empresa ou como qualquer pessoa, de se posicionarem, como também estão obrigando essas empresas a publicarem um posicionamento do qual elas são contrárias. Imagina você ser obrigado pela justiça a defender um posicionamento contrário ao que você acredita. É nesse ponto que nós chegamos. Então, mesmo sem a legislação aprovada, mesmo sem respaldo legal, o Supremo Tribunal Federal e o Ministério da Justiça, na canetada, estão impondo esse estado de censura e de ditadura contra a gente. E o Parlamento vai ter que ter a utveia de responder à altura. Se não, meu amigo, para que serve o deputado federal? e o Ministério da Justiça, Obrigado.